Oi, Dani! Oi, Rafa e o pessoal do Universo Mais! Bem-vindos para o hashtag FiqueLigado para o que o Oliver aqui com as suas dicas de filmes, séries, YouTube, podcast, música, teatro e muito mais. Vamos para as dicas, então. O que está passando nos cinemas aqui de Araraquare e de toda a nossa região? Olha, esse filme é um anime, é um mangá, é o filme mais assistido do Brasil. E eu estou falando de quê? O nome é difícil, viu, gente? Eu vou até colar. Chama Jujutsuka. Jujutsuka Ken. Muito difícil, né? Eu não conheço. Com certeza que você conhece. Coloca aqui embaixo o que você achou. É um anime que, de 2018, tem 11 exemplares, que é um sucesso. E eu fui no cinema domingo, né? E todo mundo estava assistindo. Que conta a história desse personagem aí, que eu acho que é o principal, é o Jujutsuka. Jujutsuka, provavelmente. E ele é um esportista. É um atleta, tudo bonitão, todo paquitão. E ele acaba se envolvendo ali na escola com um clube. Um clube de magia. E aí essa entidade, esse ser, acaba aparecendo dentro da escola. E fica aí na escola. E com certeza, acaba trazendo algumas coisas não muito legais, né? Porque tem coisas sobrenaturais e tudo mais. É um sucesso. É o anime, é o filme mais assistido no Brasil. E está passando aqui em Araraquara e em toda a região. Assista. Depois você me conta. Ou você que já assistiu, você que conhece. Coloca aqui embaixo como é que fala o nome. Como é que se diz o nome direitinho desse anime. Anime, que está no cinema, tá bom? A segunda dica, estreia quarta-feira. Pré-estreia, já está todos os ingressos quase vendidos. Doutor Estranho do Multiverso da Loucura. Estreia para deixar o povo da Marvel enlouquecido. Fã da Vision volta, Maxi Love, não é? Tem o Professor Xavier no filme. Eu estou ansioso. Não vou negar, tá? Quarta-feira tem a estreia nacional. Então, você que está aí, ó, todos os cantos da região, corre para o cinema. Eu sei que em Araraquara tem sessão às nove e meia da noite. E imperdível, né? Que tem a continuação, tem o Multiverso aparecendo. Dizem que a Wanda é a grande vilã do filme. Aparece os Illuminatis, dentre eles o Charles Xavier. E eu estou ansioso para ver se a Tempestade ou mais algum X-Men aparece, né? Doutor Estreio do Multiverso da Loucura estreia exclusiva no cinema. Vamos de YouTube também? Tem dica de YouTube. E esse é um canal que eu adoro assistir, que é uma comentarista, uma crítica de cinema maravilhosa, que se chama Isabela Boscovi. Ela é sensacional. Certeira nos comentários, uma voz abeludada. E ela sabe falar bem, viu? Eu já vi várias críticas dela, dentre elas, quando ela fala bem da DC, eu fico feliz, né? Ela falou do Medida Provisória, que é um filme sucesso brasileiro. Thais Araújo arrasando. E ela sempre com bom humor, sempre muito assertiva nos comentários. E eu gosto disso, não é? Entra no YouTube, pesquisa, se inscreva no canal dela, que eu tenho certeza que você, depois que assisti-la, você vai correndo assistir os filmes que ela indicou, tá bom? Isabela Boscovi é a dica de YouTube de hoje. E para encerrar, o que a HBO Max estreou essa semana? Um filme muito bacana, que estava demorando para entrar no catálogo, que é Estados Unidos vs Billie Holiday. Você sabe, né? Billie Holiday, aquele ícone da música. E conta a história desse filme, baseado em fatos reais, claro, né? A história dela, que estava no auge ali, ó. A Billie Holiday estava no sucesso e ela começou a ser investigada pelos narcóticos dos Estados Unidos, porque ela estava envolvida em coisas não muito legais. Sempre na época do auge, né? Os artistas acabam se envolvendo em algumas tretas. E conta exatamente essa parte da história da vida dela, né? Quando ela começa a ser investigada e começa aí a cair um pouquinho a estrutura da Billie Holiday. Eu adoro esses filmes e fico, ó, com o coração apertado. Está disponível na HBO Max estreou essa semana e já é top 10, tá bom? Estados Unidos vs Billie Holiday. Compartilha, comenta, coloca a gente no Street Toppings, que a gente gosta, não é? Eu e a Dani, a gente está aqui, ó, quatro anos de parceria. E isso é muito bom, né? Sempre bom falar de arte e cultura. Compartilha aí, curte o Brook Oliver. Vai, segue a gente. Brook Oliver, Universo Mais, da Animark 01. Que a gente fica feliz. Semana que vem tem mais. Um beijo. Tchau, tchau.